Tchau. Aí eu entrei em grande aflição, ele devia ter dinheiro, eu entrei no quarto chorando e eu pedi a Deus misericórdia, que Deus parecesse com as previdências dele e fizesse um milagre na minha vida. E aí, mandei, levantei naquela angústia, naquela aflição, abri a minha bolsa, sendo que eu não sabia que existia dinheiro na minha bolsa, tinha um amixarinho, um pouquinho, eu sei que tinha, porque na minha bolsa nunca faltou dinheiro, sendo que ninguém ia me dar nada. Meu salário todo mês precisa gastar, pagar dívida, pagar compromisso. Aí eu fiquei muito abalada, muito triste com aquilo. Vim, mandei, pedi a Deus, falei pra Deus, que Deus tira, colhe aonde não plantou, ajunta aonde não semeou. E olha, mandei, quando eu abri a minha bolsa, nessas duas borsinhas aqui, ó, até sem zip, nessas duas borsinhas, nos dois borsinhos da bolsa, apareceu esse tanto de dinheiro aqui, mandei, minha família e irmandade também. Eu tô arrepiando meu corpo de ver a maravilha que Deus fez. Aí eu falei, eu vou chamar a irmã aqui, minha vizinha, a irmã Luciana, pra ela filmar, e vou passar no grupo da família, e vou passar pra muitos, pra aumentar a fé. Porque o Deus que nós servo não dorme nem toscaneja, nem que seja na última hora ele aparece com o poder dele, mas não deixa a gente envergonhado. Aí eu abracei com o meu esposo aqui, e falei muito em dons de língua, um dom bonito que Deus me desertou. E até agora, irmã, eu tô tremendo, tô arrepiando meu corpo, de tão alegre de aparecer um milagre desse da minha vida, que olha, o meu esposo contou até 4.700, e ainda tem mais que ele não contou. Olha o milagre que Deus fez na minha vida. Isso aqui eu vou contar pro resto da minha vida, irmão. Irmandade e família, vou contar pro resto da minha vida. Deus seja louvado. Amém.